E aí, seguidores do canal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, pessoal, a atitude de Ana Maria chama muita atenção no velório da nossa querida, né, vovó Palmirinha, que infelizmente nos deixou ontem. No vídeo de hoje, vamos reagir aqui, né, a uma parte, né, da homenagem que a Ana Maria Braga fez pra vovó Palmirinha, né. As duas eram muito amigas, né, as duas se gostavam bastante. Ana Maria Braga era muito fã da vovó Palmirinha e também a vovó Palmirinha era muito fã, hein, gostava muito da Ana Maria Braga. Mas, sem mais delongas, bora ver então esta homenagem da Ana Maria. E no final, vou mostrar pra vocês algumas imagens também do velório e também o enterro, na verdade, vai acontecer mais tarde. O velório já está acontecendo, pessoal. Então, bora lá agora. E, por aí, lembrando, deixa o like, inscreva-se no canal e ativa as notificações. Vovó Palmirinha nos deixou ontem, domingo, aos ovedores. E, pessoal, eu vou encerrar a primeira parte, né, dela falando da Ana Maria, da homenagem, na verdade, né, da Ana Maria pra vovó Palmirinha, né. Deu pra ver que tem as três filhas dela, né, uma bela homenagem. E o nome Palmirinha, né, pessoal, ontem se tornou um dos assuntos mais comentados, deu pra ver aqui no Twitter. Se tornou um assunto mais comentado, dá pra ver aqui a vovó Palmirinha. E daqui a pouco, pessoal, quem quiser, né, assim que esse vídeo bater a meta de, pelo menos, mil likes, vou trazer a segunda parte dessa entrevista, né, dessa homenagem. Dá pra ver que é o mais de 60 mil, é, Twitters, né, falando da vovó Palmirinha, né. Quem quiser a outra parte, vou trazer pra vocês. E é isso, então, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.